Agora vamos falar de crescimento. Aqui no sul de Minas, Pouso Alegre está bem aí na cola de Poços de Caldas no crescimento populacional. É o que a prévia do último censo agora que está em andamento em todo o Brasil identificou que Pouso Alegre já tem mais de 162 mil habitantes. A gente já sabe que é um dos municípios mais populosos do sul de Minas, né? Então sempre Poços, Pouso Alegre, Varginha estão entre os mais populosos e claro com maior geração de emprego aqui na região, no caso tem extrema também. Só que esse levantamento mostra uma diferença de só 11 mil habitantes a menos do que Poços de Caldas, que é a maior em população aqui na nossa região. O censo, como eu disse, continua em andamento e esse aumento mostra um crescimento de 24% em relação ao censo que foi feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lá em 2010. A gente pode ser que tenha aí um número consolidado ainda maior um pouquinho que isso, né? Pouso Alegre saltou de 130 mil 615 habitantes para 162 mil e 28. Olha só esse aumento. 31 mil 413 pessoas a mais nesse período de 12 anos. Isso porque o município chega a atrair, né? Pessoas, claro, para estudar, mais prestação de serviço, para trabalhar e muito mais. Então a maior cidade do sul de Minas, enquanto Poços de Caldas, teve um aumento de 13%. Então a gente vê que está bem assim, pouquinho a diferença e essa diferença entre as duas cidades antes era mais de 20 mil pessoas e agora reduziu para apenas 11 mil pessoas. Será que isso mostra então que a preferência das pessoas quando se mudam para alguma cidade aqui do interior do sul de Minas é de vir para Poço Alegre em relação a Poços? Pode ser, né? De acordo com o IBGE, essa divulgação dos dados cumpre uma lei que determina o Instituto fornecer anualmente o cálculo da população em cada um dos 5.570 municípios de todo o Brasil. E esses dados você pode encontrar também acessando aí o site do IBGE, que segue o modelo estatístico e entrega o resultado prévio do ano de 2022 a partir de um total de 83,9% da população que foi recenseada. Então se você não recebeu aí o recenseador ou a recenseadora do IBGE, recebe esse profissional na sua casa vale lembrar que o censo continua, como eu tenho enfocado aqui, né? E você pode identificar eles por meio daquele crachá, do colete, da bolsa, enfim. Acesse aí o site do IBGE que tem todos os detalhes da forma como identificar o recenseador e é importante receber esses profissionais. Gente, dura cerca aí de 2 a 3 minutinhos a pesquisa rápida e só uma a cada 10 pessoas em todo o Brasil responde o questionário completo que é de cerca aí de 5 a 10 minutos, dependendo aí de quem está na casa para poder responder. Mas garanto que é rapidinho e que você pode ajudar a melhorar as políticas públicas no Brasil que é com base nesses números e dados da população que são elaboradas políticas para a economia, para a educação, para a saúde, as sociais também, meio ambiente e muito mais.